Meus amigos e minhas amigas, queridos companheiros e companheiras, eu sou o deputado Paulo Pimenta, como vocês sabem, fui líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, sou o presidente do PT do Rio Grande do Sul e faço parte do nosso grupo do trabalho eleitoral, o nosso GTE, que acompanha as eleições em todo o país. Nós estamos entrando agora na fase decisiva da campanha eleitoral, uma campanha curta e uma campanha que ocorre num momento histórico, num momento estratégico para o futuro do nosso país. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês para a importância do que está em jogo. Nós estamos vivendo praticamente uma encruzilhada histórica. A democracia está em risco, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras todos os dias são colocados em risco por esse governo entreguista, antinacional do Bolsonaro. E mais do que isso, gente, nós vivemos uma situação em que o Estado Democrático tem direito, as garantias e liberdades individuais estão em risco, diante da necessidade crescente do Bolsonaro de capturar o Estado brasileiro para criar uma proteção e impedir que as investigações possam avançar em direção aos seus filhos, aos esquemas criminosos que ligam a família dele, às milícias do Rio de Janeiro. Isso é sabido por qualquer pessoa razoavelmente informada. Bolsonaro hoje vive em função de impedir que as investigações avancem, porque ele sabe o que que os filhos fizeram no verão passado, o que que ele fez no verão passado, com o Queiroz, com o capitão Adriano, com os esquemas das milícias. Por conta disso tudo, gente, a nossa resposta nessa eleição é votar no 13, eleger o maior número possível de vereadores e vereadoras em todo o Brasil, de ganhar prefeituras, de afirmar o nosso projeto e fazer com que a esquerda saia fortalecida. Porque esta eleição, ela é também uma sinalização que o povo brasileiro vai dar. Quero pedir a todos vocês, a cada um e a cada uma, o máximo de empenho nessa reta final. Que a gente possa encontrar, respeitando todos os cuidados que o momento sanitário exige, mas precisamos encontrar com criatividade, com disciplina, com determinação, a maneira correta de fazer a campanha e juntos construímos uma grande vitória. Esse é o convite que eu quero fazer a vocês. Vamos construir uma jornada vitoriosa, inspirados na coragem, na determinação do presidente Lula, na luta da presidenta Dilma, na capacidade, na inteligência do nosso companheiro Haddad. Vamos juntar isso que nós temos de melhor e fazer uma campanha vitoriosa. Esse é o chamamento, esse convite que eu quero a vocês. Em cada cidade, escolha um vereador ou uma vereadora do PT. E apoie os candidatos e candidatas do nosso partido para as prefeituras municipais. Essa é a tarefa principal que nós temos colocada diante de nós. Esse é o desafio que temos para o próximo período. E esse é o convite e o chamamento que eu faço a cada uma e a cada um de vocês. E esse é o desafio que eu faço a cada uma e a cada um de vocês.